Estamos aqui novamente com Century Age of Ashes depois de muito tempo sem aparecer aqui no canal e pra quem não se lembra desse game, é um jogo de combate com dragões ou no caso Ivers, se preferir onde você pode lutar contra outros cavaleiros draconianos em arenas de batalha ou captura de bandeira ou corrida e etc existem diversos itens que foram adicionados então vamos dar uma jogadinha pra ver o que mudou além também de diversas classes como essa do lobo que você está vendo existem outras aqui como também esse berserker e esta elfa infelizmente não estão liberados pra gente, eu teria que jogar um pouquinho mais ou teria que liberar algum dinheiro e... eu sou pobre mas já vamos dar uma olhada aqui inicial depois de muito tempo sem ver aqui no canal então deixe seu like, comente e bora pra play vamos atrás do ouro aqui então vamos pegar e temos que levar para a nossa base quanto mais ouro a gente tiver, melhor opa nossa velho já tomei aqui o cara tá colado atrás de mim vou tentar recuperar um pouco de vida aí, conseguimos vamos vou girar ó, tô vendo ali ó aí, queimando aqui um pouco de ouro cem mil dólares nossa, eu tô com pouca vida aqui ó peguei vambora aqui mais vida aí, consegui recuperar, beleza e vamos levar o ourinho ali ó, tô vendo um cara vamos chegar atrás dele ele tá tentando escapar da gente vamos lá, vamos lá ah, tô com veneno não dá pra ficar muito perto vamos levar pra nossa base nossa ah, fui eliminado aqui, vamos pegar tô lá atrás vamos queimar, vamos queimar aí, consegui ali, eu tenho que levar lá pra minha base aí, consegui eu tô muito perto da base deles vamos subindo aqui peguei um pouco do escudo peguei um pouco de vida e agora a gente vai vai, vai, vai aí ó pronto, entreguei vamos voltar esse aqui tem mais um o objetivo aqui não é eliminar é a gente poder pegar esse ouro aqui ó e levar pra nossa base opa, tem alguém atrás de mim nossa vai, 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 vai aí consegui entreguei opa, tem um cara aqui vamos eliminar nossa bati a cabeça toma, tô atrás do cara aí, ele tá preso aqui vamos eliminar, vamos eliminar aí, eliminei ele vambora voltando pra base agora opa nosso amigo tá em apuro vamos eliminar o bicho mais um que a gente vai eliminar aí galera perfeito duas eliminadas e agora a gente volta pra nossa base vamos lá entregar aí ó tá entregue voltamos aqui eu tenho que proteger também porque eles podem tentar roubar o nosso ouro tem essa possibilidade ali ó tô vendo aí, aí, aí quase cruzou por nós nossa eu tomei uma aqui ó ah mais uma toma eliminado não a gente foi também pelo menos a gente entregou o nosso ouro né, já tá valendo o legal é que eu falei que opa, acabou ganhamos beleza vitória já o primeiro round é nosso já pelo menos mas foi bem para ele ó vambora segundo round agora vamos já focar em pegar um pouco de ouro não eliminar e aí já voltar correndo pra nossa base aqui ó vamos lá tacar mais foguinho pronto vamos subir aqui e ir direto pra nossa base ó tem um lá em cima agora pronto consegui entregar tá valendo vamos girar subir mais um pouco vamos atrás vamos atrás ah não consegui pegar vou ir direto pra base porque eu já tô com um pouco de ouro 35 já é alguma coisa pelo menos aí entregue vamos lá o bom é que eles estão tentando lutar e não tão capturando muito ouro pelo que eu tô vendo vamos pegar esse aqui ó aí voltou calma aí acertei aí vão pegando vão pegando escapou da gente nossa tem alguém atrás de mim tive que desviar ó aí girei vou voltar pra base já que a gente já tem um pouco vamos daqui não precisou curar a vida aí ó entreguei mais 125 muito bom é uma tensão descomunal aqui já tô na cola eliminei peguei e agora a gente volta o bom é que é tudo meio pertinho aqui ó nossa me empurraram ai 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 tentaram me acertar aqui ó entrei pronto entreguei mais um pouco vamos lá tem que ganhar pelo menos mais uma aí a gente venceu completamente porque são três rodadas né então tem que ganhar pra não ir pra saideira ó já tô nas costas de um dragão aqui ó aí tô conseguindo ele tá tentando fugir da gente toma consegui acertar se desesperou e eliminado conseguimos vamos voltar pra base não tem ninguém atrás de nós não ai 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 como não nossa acabou de explodir aqui entreguei mais um pouco alguém explodiu tudo velho vou pegar dinheiro ó tem algum ourinho tem uns ourinhos aqui vamos entregar voltando pra base aí ó boa boa conseguimos passar novamente ali tô vendo um ele tá tentando fugir nossa nossa velho me acertaram vamos tentar escapar aqui nossa girei cadê 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 o cara que tava atirando em mim tá aqui ó vamos girar vamos girar vamos girar aí aí toma ele tá tentando escapar agora agora é tu que vai ver toma acertei vou pra base aproveitar entreguei pronto vou tentar recuperar um pouco de vida pronto e agora voltamos à batalha tem um bem aqui ó taquei fogo nele voou pra lá ele tá atrás do nosso amigo o cara tá tentando roubar nosso ouro velho ganhamos ganhamos vitória muito bom conseguimos 2x0 e é isso aí será que eu acho que a gente foi muito bem nessa partida aí ó e eu acho que a gente tá aparecendo ali como destaque da partida muito bom ó saca nós terceiro lugar tá bom galera tá bom meus parabéns meus parabéns meus parabéns meus parabéns meus parabéns e vamos lá então dessa vez por um combate de eliminação ó já tô vendo ali ó o pé invisível ultrapassei beleza vamos girar aqui já tô na retaguarda de 1 eliminei tão atrás de mim vira aqui peraí ó o cara velho eita olê consegui passar ó cruzei nossa é eu fiquei olhando pra trás pra ver se ele tava perto acabei batendo a cabeça na parede gênio já tô vendo mais um chegar perto toma eliminei não mas pegou ó ó o foguinho ó o foguinho vamos atrás ali tá ele ó toma vai pegar vai pegar conseguimos fica invisível pronto tô indo atrás ah foi eliminado boa beleza virando aqui e vou ter que pegar aquelas correntes de ar pra jogar a gente pra cima tô precisando aqui ó tem uma bem na nossa frente vamos subir foi aí ó fica invisível ah não pegou velho ele se recuperou mas tô colado nele mais um fogo aqui ó ah ele escapou é infelizmente a gente vai acabar sendo eliminado desse jeito tem que recuperar essa vida aqui ó aí eliminado pegou ó vida ó vida ah conseguimos boa damos assistência vamos girar jogando fogo jogando fogo aí aí estamos na retaguarda do cara tá bem ali ó o poder tá sendo recarregado vamos girar acho que tem alguém a trazer nós tem? não vou pegar aquilo ali peguei o escudo boa voltando pra baixo vou ter que ficar nisso eu vou usar a explosão na hora que eu tiver sendo perseguido aí ó toma ali tem um beleza invisibilidade aqui pegou conseguiu pegar o bom é que quando a gente sai da invisibilidade a gente tem um poder a mais de fogo ó ó cruzaram por nós ele tá tentando escapar lá ó ele ó vamos lá vamos lá nossa conseguiu fugiu é muita loucura aí consegui o escudo e agora a gente tenta acertar girei fica invisível boa beleza fica invisível aqui tô tentando acertar a gente de qualquer jeito toma é fui atingir eu já tava muito fraco não tinha o que fazer ó fiquei invisível novamente ali ó ah ele conseguiu ele conseguiu galera como é possível ó um caiu ali bem na hora velho tava com pouca vida ó outro caiu boa vamos girar subir agora giramos acertei tô na retaguarda dele ó aí eliminado boa subi invisível agora a gente desce e já vamos perseguir alguém ó eu vi que entraram aqui ó cadê 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 tá por cima da gente já não deu pra usar a força da invisibilidade nossa velho nossa só tomei aqui traça tamo colado tamo colado aqui ó recuperou vida velho como tomo então acertando vários aqui tem um ó ele tá fugindo ah velho não deu infelizmente 21 a 18 passamos incrivelmente perto só que dessa vez a gente foi derrotado até fui massacrado acho eu perdi mais do que eu derrotei mas tudo bem né faz parte e bom galera é isso aí então obrigado por terem assistido não se esqueça aí de deixar o seu likezão e claro ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos valeu a todos muito obrigado até mais tchau lembrando que caso vocês tenham gostado é só comentarem aí nos comentários que eu trago novamente para vocês valeu ó ganhamos destaque de assistência pelo menos e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma